Fala aí pessoal Hoje eu vou estar mostrando aqui como tirar esse T Da sua AOC aí Tá? Vou... É um passo simples e fácil Vamos lá sem muita enrolação Lembrando que você precisa ter o controle remoto aí Tá? O controle remoto tem que ser esse aqui Então é bem simples Você vai digitar aí Menu Pum Nove 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 E o botão de voltar aqui Apertou o botão de voltar? Vai abrir esse menu aqui já Funciona com outros modelos aí também da AOC Lembrando que não sou técnico É só um tutorial aí pra ajudar aí Então eu não sou técnico de televisão Não sei consertar nem resolver outros problemas aí A dica de hoje é simplesmente essa De como você fazer o seu reset aí Então não mexe mais nada aqui Por favor Tá? Vá somente nessa opção aqui ó Format reset Bom, vamos dar um ok no format reset Bom, ela vai fazer aí a configuração Beleza? Agora vamos desligar a televisão E ligar novamente Ela vai iniciar aí com a configuração de fábrica aí Para você configurar Já iniciou Vamos dar um ok aqui No meu caso aqui eu uso Antena Ok Tem outros controles aí Paralelo aí Que não serve Tem que ser O original Ou um paralelo Igual a esse Precisa ter esse botão voltar Alguns modelos mais novos aí Não precisa Ter o botão voltar Só o menu 1999 Já funciona Para dar o hard reset aí Na sua televisão Que não vem com essa configuração Fácil aí Para você fazer Vamos aguardar fazer a instalação dos canais Aquele T chato sumiu Bom, então é isso aí Espero que tenha te ajudado aí Deixa seu like e se inscreve no canal Um forte abraço Deus abençoe a todos E aí Tchau, tchau.